Fala galera, beleza? Esse vídeo de hoje foi muito pedido A gente vai explicar algumas coisas sobre Patrocínio de atletas Tá? E aí o Hugo, que é A pessoa que tem todos os poderes Para a escolha de um atleta Página Influenciador, enfim Vai explicar mais pra vocês aí Como é que funciona esse processo e o que que ele olha Para... Ué, me deu um tapa na cara O que que você olha? Você tá vendo, né? O que que você olha? Não é nem vídeo de posição O que que você olha no momento da escolha Vamos lá Fala galera, beleza? Hugo aqui A gente tem um processo nosso Isso aqui vai valer Para patrocínio na Vol É óbvio que pode te ajudar Para outras marcas Para outras empresas Mas eu vou falar especificamente do nosso processo O que que eu olho? O impacto que a pessoa tem no Instagram E esse impacto não é Ah, eu tenho um milhão de seguidores Tenho cem mil seguidores É o impacto que você tem Para com os seus seguidores Entendeu? Você pode ter dois mil seguidores Só que se você tem um impacto grande neles É um bom indício Lógico que Se você tiver bastante gente Bastante seguidores E um bom impacto Isso obviamente é um ponto Mais ainda De se observar Então eu tenho cem mil seguidores E um impacto gigante Nesses cem mil seguidores Pô, excelente É lógico Mas se você tiver poucos Não desista Trabalhe bem esses poucos Que você tem Que isso já vai ser observado E isso também vai fazer com que Cresçam esses poucos seguidores Se você trabalha bem com eles O normal é que Vai aumentando Mais pessoas vão te seguindo Isso é uma coisa que eu gosto muito de olhar Além disso É... Eu gosto de ver Obviamente Seu desempenho no tatame Se for o caso Ah Hugo, eu não compito Eu treino pouco Mas... Beleza Mas se for o caso De você ser um competidor De você ter um desempenho A ser observado no tatame Eu dou obviamente uma olhada Porque é claro que é mais fácil Uma pessoa ser campeã E ganhar mais seguidores E ganhar mais notoriedade E ganhar mais... É... Poder de fala Então eu também dou uma olhada nisso Lógico Mas não é o principal Então pô Hugo Eu não compito Eu não vou conseguir jeito nenhum Vai conseguir sim Basta você fazer o primeiro passo bem feito Que é trabalhar bem os seus seguidores Trabalhar bem a sua mídia Seja com o que você vai falar Se você não compete Se você vai falar da sua alimentação Da sua rotina Enfim Do que você quiser Falar bem falado E convencer bem a galera que tá te seguindo Né Gabriel? Isso aí O que vocês tem que prestar atenção é O patrocínio é uma relação comercial Então não é uma ajuda Então vamos lá Você tem que gerar resultado